Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui está falando Thiago Franca, estamos começando mais um carro vlog E eles estão aqui terminando de mexer no Peugeot 206, trouxe aqui no Marcos, o Marcos fez um baita serviço Nunca vi o Peugeot tão limpo assim na minha vida, de verdade, não estou puxando sardinha para o lado do Marcos Porque o Marcos faz um serviço excepcional, e eu estou aqui para mostrar para vocês como é que ficou Vou ver se a gente vai funcionar o carro, porque a bateria do meu carro estava descarregada, eu contei para vocês Tem que ver qual é que é de eu pegar uma outra bateria, provavelmente a gente vai pegar uma base de troca Mas de qualquer jeito eu estou aqui para mostrar para vocês o carro funcionando, tá? O Marcos vai provavelmente me explicar o que ele fez, na verdade ele já falou para mim, mas eu vou ver se ele me explica em vídeo Para vocês saberem o que foi feito, e vocês vão ver como está a situação Vou descer agora aqui no carro, vou pôr a câmera na cabeça, tá? E vou mostrar qual é a situação para vocês do Peugeotzinho, tá? Vai vendo, vai vendo, o bicho está lindo, eu já vi ele ali, e vim só aqui gravar a introdução para vocês Acompanhe É, eu vim aqui mostrar para vocês, ó Arranquei o... aquele anti-ruído que estava aqui, que estava todo detonado Depois eu vou arrumar um outro de colocar para ficar bonitinho, né? Mas de qualquer jeito já fica bem mais visivelmente bonito, mesmo sujo, ó Vou dar um talento nele e vai ficar bonito Olhando de maneira geral, ó, só uma sujeirinha aqui, que estavam mexendo nesse forro que eu disse, ó Mas, se você olhar, ó, nunca foi limpinho desse jeito, cara Nunca foi limpinho desse jeito Da outra vez, quando fez a retífica lá, tal, o cara até deu um talento, ficou parecido Mas eu acho que agora está mais limpo, entendeu? Ó, limpinho aqui Limpinho aqui, ó, nos cantos, ó Bem limpinho, ó Aí, o que o Marques acabou fazendo? Só faltou trocar a bateria aqui, ele já pediu uma outra Os caras estão em horário de almoço logo, logo atrás Pode ver que está até destruída já essa bateria aqui Já foi pro... já deu o que tinha que dar já dela Vai trazer uma bateriazinha nova, vai colocar, vai ficar bala Aí, o que acabou fazendo nesse carro aqui? Vamos lá, ó, estou aqui com um recebinho que ele me deu, ó Trocou o óleo novamente, né? Tipo, novamente, já estava basicamente vazio Trocou um filtro de óleo ali, né? Colocou um novo Trocou a junta do cárter, que estava vazando bem de boa ali embaixo Trocou uma junta da tampa também, ó Se você olhar, está bem certinho agora Já estava para trocar Colocou uma da sabó, entendeu? Aí ele usou a cola... cola Dirk Black Trocou uma cebolinha do óleo Trocou a correia dentada também, que eu não vou conseguir mostrar para vocês Mas ela já estava no bico do corvo Trocou um selo do bloco também E a mão de obra Sem falar no talento que ele deu para, tipo, limpar todo o carro Limpar as velas que estavam subindo o óleo Tipo, ele mexeu no motor E acabou dando um talento nele Eu vou chamar ele aqui para ver se ele tem algum parecer diferente O que eu fiz para parar de vazar? O que você... porque você tinha desmontado aquela parte lá... Primeiramente, antes de qualquer coisa, a gente lavou o motor inteiro, né? A gente lavou para poder ter certeza do vazamento de óleo Aí depois a gente começou a desmontar para chegar até os pontos do vazamento Tendo que desmontar as gaiolas do comando Teve que desmontar a correia dentada Deixando-se o carro no ponto Tinha algum lugar que estava mais do lado, assim? Ou era mais no cárter que estava vazando bastante? Não, tinha sim O que estava mais do lado foi as gaiolas Porque montaram com cola vagabunda E sem junta ainda para ajudar Não segura com o tempo, né? Esquenta e esfria, esquenta e esfria E acabou cedendo a cola Aí você colocou a junta lá agora Isso, a junta e coloquei cola também Porque a junta eu não achei sabó Não estava achando sabó? Não, não achei A sabó é uma das melhorzinhas, né? É, na verdade a sua junta do cárter é sabó A sua junta da tampa de válvula é tudo sabó É, eu dei uma olhadinha e falei agora É tudo sabó Eu não trabalho com outra marca sem ser taranto e sabó Mas aí na hora de desmontar também Vimos que a correia dentada estava cheia de óleo Ah, a correia dentada estava zoada Então estava cheia de óleo a correia dentada Por conta do vazamento Aí a gente continuou com o tensor auxiliar Porque estava novo E trocamos só a correia para poder montar Para também não... É, NB gasto para o cliente também, né? Show de bola Aí depois de montar tudo A gente fez outra limpeza também, né? Para ficar melhor ainda a parte de baixo do motor também, né? Para não ter resíduo para pingar no chão depois E também observamos que tivemos que trocar a cebolinha de óleo também Ah, a cebolinha de óleo estava zoada Estava observando que estava começando a umedecer Onde vai o conector dela Ah, sim E estava dando interferência no painel Sim É, eu tinha falado para você que já não estava legal já, né? Mas era tudo por causa do vazamento que estava vindo da gaiola Sim, positivo Da gaiola estava lavando o motor tanto Tanto na parte da frente como na parte de trás É, então Você mesmo tinha dito Você falou assim Ah, dá uma lavada para ver de onde está vindo Sim, sim Eu fiquei naquele receio Às vezes você leva em um lugar que lava E lava e acaba estragando alguma parte elétrica Então foi melhor você mesmo fazer Justamente A gente desmonta a bobina A gente coloca a proteção nas velas, né? No caso Para poder não entrar água com cilindro também É, cobrindo os TBI Desconectando conectores Fechando os conectores para poder assim se lavar no motor Show de bola Para não ter perigo de queimar nenhum componente eletrônico Beleza Olha, então beleza Eu queria mostrar para vocês como é que tinha ficado, né? Porque já está dando uma dor de cabeça já há algum tempo E eu não havia conseguido parar para efetivamente fazer Um serviço bom, um serviço de qualidade É, eu já sabia que não estava legal Dá para ver que estava vazando bastante ali Eu não sei exatamente de onde vinha o vazamento que estava ali no bloco Então aí ele explicou para vocês, né? Eu falei bem por cima do que ele fez Porque tipo, foi o que saiu na nota Mas aí quando você vê o que está envolvido na mão de obra dele É muito mais assim, muito mais coisa, entendeu? Então aí eu chamei ele aqui e falei Ó, fala isso, não precisa nem sair no vídeo Para não ter problema de vergonha, né? Porque não é qualquer um que já pega e sai falando com a câmera Então o serviço está feito Ele já até desconectou ali, arrancou a bateria O cara está para vir trazer Está em horário de almoço, vai trazer a bateria nova E aí o carro vai ficar, tipo, funcional Então de qualquer jeito é isso, né? Feito um baita serviço Está muito limpinho o carro Eu queria mostrar para vocês o que foi feito Inclusive, ó, deixa eu sair aqui agora Ó, vai vendo Aí, ó Raiz auto mecânica Campo bonito Olha lá, ele faz tudo, cara Motor, troca de óleo Suspensão, injeção Sistema de arrefecimento Ficou uma mecânica geral mesmo E, ó, vou falar para vocês Eu sempre trouxe aqui Logo que ele abriu Já deu para ver que o cara era verdadeiro E, assim, você já Tem lugar que você encosta o carro E já fica meio assim Até de deixar seu carro Porque você não conhece a pessoa, né? E foi um pouquinho diferente aqui Porque você consegue conversar de pessoa para pessoa E não tem frescura Inclusive, foi o que ele disse, né? Que deu para aproveitar do próprio carro Ele conseguiu aproveitar Eu trouxe algumas pecinhas aí também Para ele ver de junto Ele usou Então acaba barateando um pouco o serviço E isso tudo faz parte, tipo assim De fidelizar o cliente Então eu queria passar para vocês Como ficou E também falar um pouquinho dele, né? Que eu sei que tem gente dentro da YouTube Que me assiste E aí eu faço questão de fazer assim Ó, se você puder Eu sei que é meio longe, né? Onde ele fica aqui Eu vou deixar, sei lá Na descrição No próprio vídeo Qual que é o endereço Mas Eu faço questão de trazer aqui, né? Tá perto de casa Porque o cara é nota 10 Aí, ó Vim só mostrar para vocês Ó, esse derrame é um talentinho Tá brilhandinho e tal Passaram um produtinho no carro Trocaram a bateriazinha, ó Para não dizer que eu não troquei E é isso, mano Vou dar uma voltinha com ele E eu vou ver o que ele vai dizer Espera aí, rapidão Sabe o que é mais engraçado? O que? Não sei se você lembra daquele memezinho lá do Taca ali pau, Marcos Lembro Já pode tacar ali pau no carro que você mexeu Ou é para rodar de boa? Pode tirar pau Pode tacar ali pau? Ah, subir e descer já bolado aí já Quer que a gente leva lá? Hã? Quer que a gente buscou lá? Não? Não precisa não Dá um rolê Já colei Falou, tá falado, hein? Pode tacar ali pau Muito bem, ó Cá estou Bora lá dar uma voltinha com ele Já até desaprendi de como anda no 206 Tá maluco? Ui Vamos ajeitar o tapete aqui, né? Dar aquela rézinha Ai, eu vou segurar aqui mesmo Deixa eu fechar os vidros, né? Opa Fechar os vidros para ficar bom Vamos dar uma voltinha com ele Vamos dar uma voltinha com ele Como é diferente de um carro para o outro, cara Posição de dirigir Tá maluco Eu vou encostar agora aqui no No mercadinho E aí já já eu volto a gravar Depois que terminar de comprar umas coisinhas, né? Coronavirus 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 Já volto Fica aí, hein? Eu saí lá da padaria Deixa eu ajeitar aqui o ângulo para vocês, né? Saí da padaria e esqueci de colocar para gravar E tive que parar aqui do lado da escola do meu menino, cara Para colocar para gravar Como vocês podem ver, ó Deixa eu... Ai, cara Fecha aqui para não estragar o áudio Como vocês podem ver Aquele barulho que estava fazendo Quando eu levei o carro Para o Marcos dar uma olhada E resolver todo esse problema Que eu expliquei para vocês no vídeo Ele passou Ele passou por quê? O Marcos disse que Como ele ficou muito tempo parado Justamente acabou acontecendo Da pastilha grudar No disco, entendeu? Ai, dutaguinha Sai da frente A pastilha grudou no disco E aí, tipo Travou a roda mesmo Entendeu? Ai, com a força que eu fiz Para, tipo, o carro andar Estava até travando a roda Eu mostrei, né? Acabou soltando E, tipo Tinha um ferrugemzinho ali, né? Como produto aí De ficar muito tempo parado Tomando chuva Ele disse que conforme eu for usando Vai voltar ao normal Inclusive, tipo Dá para ouvir muito pouco agora Então, conforme eu for freando O carro A pastilha vai dar uma gastadinha E tal E vai ficar Zero bala Então, ó O Marcos liberou Falou que pode tacar-lhe pau no carro E é isso, né? Ai, ele disse que Só precisa fazer um alinhamento aqui Que eu acabei não fazendo mesmo Então, logo logo Se bobear Eu vou mostrar Fazendo alinhamento Nos 206, tá? Então, é esse o conteúdo de hoje Gostei de agradecer muito Você ter assistido até aqui Deixa seu like Deixa seu comentário Participe da maneira Se puder E continue seguindo o canal Francamente, valeu? Franca vendo nessa Valeu, um abraço E tchau, moleque Tá aí Essa foi a volta do 206 Passou por cirurgia Não foi tão invasiva assim E o carro tá Funcional Como vocês puderam ver aí Cara, tá bonito, hein? Nunca vi 206 bonito assim Falou, gente Abraço Tchau, tchau 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 Tchau